Eu literalmente não vi um único segundo de Panic Porcubina até agora, mas, ei, é obviamente dos responsáveis por Polirol, então, obviamente, vai ser incrível, e, ok? Ah, os pássaros, pássaros, passeiam e eu não li nada. Ah, existe doutor cientista do mal com o tema de ovos, ele capturou, então, enquanto isso, uma quantidade de tempo grande parou enquanto isso. Ah, 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 Sonic Nukin ali atrás, oh meu Deus, Sanguine Pangolin, ok? Ah, aquilo é incrível, ok? Ah, bem-vindo, a minha montanha lenda disse que um ouriço queria nos resgatar do mal, mas ele fez um filme, então, você vai ter que salvar. Ah, você sozinho precisa resgatar as coisas com o doutor. Oh, uau, isso é simplesmente uma mistura de palavras para fazer cada um desses nomes, mas tudo bem. Oh, ah, na verdade eu tô aqui só pra ver terapia. Você busca serenidade e só pode ser encontrada enfrentando os seus medos. Eu só realmente não quero morrer, e eu acho que eu deixei o forno ligado, e a porta destrancada, e eu deixei a... Ok, é, tudo bem. O artefato ancião, o monitor de computador... Ah, ok, o monitor de vidas infinitas. Que conveniente. Bom, parabéns. Agora ele está úmido e tem vidas infinitas. Ok, posso seguir na frente. Tem outros power-ups? Não, simplesmente, ei, você pode tentar as coisas infinitamente, e é isso. Mas, ah, yeah, a única coisa que eu realmente sei sobre isso é que eu ouvi algo sobre comparação com o Super Meat Boy. Então, vamos ver o que raios é isso. Obviamente, tem um certo elemento de Sonic aqui, nas físicas, muito mais do que eu imaginava. É só você correr. Ok, será que eu posso simplesmente fazer isso aqui? Me pergunto se Time Attack é um elemento de só propósito. Já imediatamente posso dizer que os controles... Oh, yeah, os controles aqui são realmente bons. Ah, não tenho ideia do quão importante é você coletar 100% de tudo, etc. Oh, a fase termina quando você coleta tudo. Ok, eu compreendo. Novo recorde. Isso aqui foi bem curtinho. Só que todas as fases vão ser bem curtinhas, porque isso aí é legal. Ok, o jogo conta a quantidade de tempo que você demora pra terminar uma fase, mas realmente parece que não tem nada com o tempo mais. É, de uma maneira ou de outra, eu vou passar por aqui e ver se eu consigo terminar isso aqui rápido para ver se... Ah, o jogo me dá alguma coisa. Ok, novo recorde. Ok, não, nada disso. O jogo conta a quantidade de mortes também, mas não sei se isso realmente conta a propósito. Use the Dark Ring. Ah, eu nem tinha percebido isso. Isso é tão gritantemente inspirado. Oh, R1 para reiniciar fases. Pode saber. Oh, ok. Ok, nós temos uma Gimic Gigante aqui. Honestamente, me pergunto se as físicas aqui sequer... Oh, eu sabia. Me pergunto se as físicas sequer estão alteradas. Peraí, serve? Eu já atingi velocidade máxima. Como? Eu não sei. Oh, isso aqui tem a ver com... A velocidade que você tem na entrada. Cada um desses é uma mola de potência diferente. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Me pergunto se, tipo... Isso aqui sequer é alterado de uma maneira significativa comparado às físicas de Polirol. Mas, também, eu teria que comparar um do lado do outro para saber que foi aquela travada ali. Eu não tenho a mais é uma ideia. Mas, tudo bem, aqui... Evidentemente, eu estou indo rápido, etc. Mas, não. Isso aqui, apesar de ser, obviamente, modelado em Sonic... É bem mais técnico, etc. E, evidentemente, cada instante do seu gameplay é pensado. E o level design também. Você resgute... Sim, eu definitivamente resgatei todos. Bom, para falar a verdade, talvez simplesmente o último é o que termina a fase. Ok, isso pode se tornar uma mecânica interessante em algum momento. Ok? Oh! Existe um botão de rolar. Fascinante. Ok. Eu pensei que o botão é simplesmente segurar para baixo, mas... Quer saber? Isso aqui é simplesmente uma diferença... Só para ter uma diferença mesmo de Sonic. Para dizer que não é completamente idêntico. E mais nada. A propósito, eu percebi que faltou um ovo ali. Deixa eu ver se eu simplesmente... Hã? Hum... Eu estou curioso. Talvez, se eu rolar para cá e sumir leve... Oh! Olha só para aquilo! Escondidíssimo! Ok, então. Vamos rolar e... Ah! Eu soltei num momento errado ali. Ok. Realmente sutil. Pera aí. Se você já estiver rolando... Ok. Você volta a correr normalmente. Basicamente funciona da mesma maneira que Sonic. Quer saber? Eu acho que isso aqui... Provavelmente é um dos melhores jogos inspirados por Sonic. Que eu já joguei na minha vida. E eu acho que isso acaba utilizando... O modelo de físicas de uma maneira mais criativa que o próprio Sonic. O que... O que... Novamente... É algo impressionante. Porque, tipo... Isso... É mais feito para você explorar... Do que para você ir rápido, etc. O que... Acredito que é a melhor maneira de utilizar esse tipo de coisa. Ok. Tudo bem. Ou... Segurar... Ok. Simplesmente segure o botão e você não precisar, tipo, reapertar com o timing nem nada. Simplesmente segure e isso já basta. Planeamente. Ok. Bom de se saber. Uh... Ok. Ok. Aqui o jogo realmente quer que a gente mantenha... A velocidade, mas... Isso é um pouquinho mais complicado do que parece. Ah, qual é? Tem que fazer um saltinho bem... Bem fraquinho ali. Ok. Eu vou simplesmente ficar segurando o botão e... Meu, isso não basta. Hum... Ok. O fato que isso não basta... É... Interessante. Ok. Nós já chegamos no... O lugar aqui onde o jogo força você a pensar. Vamos ver... Se, tipo, não tem um lugar secreto, etc. Tipo, você... Oh, 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 oh! Ah, aquilo não foi velocidade máxima. Mas era a coisa correta de uma maneira ou de outra. Ok. Tudo bem, tudo bem. Vamos simplesmente... Rolar a partir daqui. Dar um saltão aqui. Ah, eu tinha que ter dado um saltão maior. Tipo, eu não estou confiando no meu pulo ali. Sendo que ali absolutamente é uma situação na qual eu deveria confiar. E segurar pra direita também. Ah, coé, sério? Minha velocidade foi perdida. Será que foi porque eu estava segurando para a direita? Porque... Se foi isso, interessante... Oh, oh, oh! Acho que era! Ah, eu alterei um pouquinho também ali. Ah... Quando eu saltei, então talvez isso tenha afetado alguma coisa. Definitivamente... Ok, pensei que a música tinha se acumulado ali, mas eu acho que isso é simplesmente instrumentos essas. Ok. 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 Literalmente mesa mecânica que eu já vi antes. E é literalmente mecânica de walk and work match. Se bem que o negócio da velocidade alterar quando você chega ali é algo interessante que você tem em mente. Ah, hum... Ok. Aquilo vai exigir um pouquinho mais de pensamento. E é, você morre a qualquer momento aqui, sem dúvida alguma. Eu acho que você especificamente tem que ir. Ok. Você mantém a sua velocidade ali. Interessante. Aqui, se você for devagar, você pode passar de boa. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Eu estava... Espera um instante. Só agora que eu reparo que tipo, o jeito que você fica rolando ali, realmente é uma animação que me lembra muito. Uma animação que me lembra muito, especificamente, o jeito que o Sonic rola em Advance 3. Ah, 3. Maneira bizarra de falar o que eu disse, mas tudo bem. Yeah, você basicamente acumula a sua velocidade de uma maneira que não acontece em Sonic, onde essas mecânicas existem. Transformando isso em algo mais interessante também. Porque, e é, você tem que pensar e etc. Pensar no videogame? Impensável? Oh! Ok. Simplesmente... Ei, olha. A gente vai pegar umas mecânicas de Sonic aqui. E o objetivo principal desse jogo é simplesmente utilizá-las melhor do que a SEGA sequer sonhou em utilizar. Eu compreendo. Eu compreendo. Isso aqui, para falar a verdade, é um pouquinho mais simples do que realmente parece. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. E agora eu tenho que se usei de fazer isso ao contrário. Ok. Tudo bem. Eu posso... Hum... Eventualmente um texto vai terminar a fase. Eu tenho que saber qual deles será o culpado para eu evitá-lo, sem dúvida alguma. Ok. Tudo bem. É só uma questão de apertar o botão no momento correto. Que, evidentemente, eu não estou fazendo adequadamente. E é, quando você está, tipo, ali em cima, dá uma maior quantidade de controle, etc. Ok. Beleza. Eu acho que isso aqui é uma fase que só termina quando você coleta tudo. Eu não sei. Eu não sei se dá para controlar realmente bem como... Ou você termina a fase aqui. Evidentemente, existe um tipo de regra que, evidentemente, eu não compreendo. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Ok. E agora nós estamos jogando um jogo da Aspect. Evidentemente. Minhas inspirações aqui são óbvias, mas, honestamente, que importa. Essa mente também é uma das coisas aqui que está ficando cada vez mais comum. É, tipo, o... Extremamente assustador. Ok. Vamos por aqui primeiro. É, tipo, pessoas pegarem jogos conhecidos e fazerem jogos. Jogos muito melhores, consequentemente, simplesmente por jogarem bastante. Eles jogarem umas novas ideias, etc. Ok. Tipo, eu sei que eu literalmente estou jogando o quê? Treze minutos de Pericorpivine, mas eu sem dúvida alguma... Ah, ainda faltam novos. Oh, ok. Sem dúvida alguma... Ah, já quero uma sequência. Eu já quero que uma sequência desse jogo exista, porque esse jogo é tão alta qualidade assim. Ah... Hum... Spin Dash, eu acredito que não deve existir aqui. Mas eu não sei. Vai ver se eu apertar algum botão. Não, não, não. Simplesmente, salto e role. Esses são os seus dois botões. Ok, quer saber? Eu sei exatamente qual é o ponto nessa rampa que eu tenho que saltar. E ainda assim, eu, por algum motivo, estava me impedindo de saltar ali, como se isso não funcionasse. Coisa que eu também faço bastante em Sonic. Ok. Isso aqui é assustador. Mas é mais seguro do que parece. Ah, e agora para eu sobreviver... Yeah! Muito mais simples do que parece. Ok, salto ali. Ok, legal como os ovos aqui indicam exatamente onde você deve ir da mesma maneira que anéis são utilizados. Já disse que esse jogo é bom? Porque esse jogo é bom, sem dúvida alguma. E tipo, tem umas fases que são mais longas, tem outras que são menos, mas tipo... Cada uma tem uma ideia significativa por trás de sua fase e faz algum tipo de teste diferente, o que definitivamente é legal. Ok, quer saber? Eu acho que a fase só termina da primeira vez quando você coleta todos os pássaros. E depois ela pode terminar mais cedo, quando você acessa um deles? Eu não sei. Eu realmente não sei. Existe uma opção que você pode ligar do jogo, lembrar qual pássaros você já coletou. Ahn... E honestamente eu acho que não faz muito sentido ligar isso. Não é como se esse jogo fosse super difícil nem nada. Ok, onde estão os ovos? Porque aí, ó, eu estou encontrando pássaros aqui no lugar inteiro, mas ovos? Ah, olha eles aí! Como é que eu não reparei porque eu esqueci de ir ali em cima? Ok, tudo bem. Eu compreendo... A gente se usante faz o... Pera aí... A gente precisa de velocidade aqui? Exatamente aqui, então... Eu deveria ter continuado rolando. Isso era óbvio para todos... Mas não para mim. Ok, beleza. Agora é só a questão de coletar os pássaros que sobrarem. Eu nunca vou confiar nessas coisas a propósito, a ponto de, tipo, não ficar passando por aqui diversas vezes. Tipo, eu nunca vou, de primeira, saltar fora aqui, porque eu sei que isso provavelmente vai acabar me matando. E isso não seria legal de maneira alguma. Ok, chefe! Nós temos chefes e a gente pode definitivamente conseguir ovos aqui. Ok, vamos ver... Oh, já imediatamente compreendo como... Ok, vocês repararam ali nos efeitos e como aquilo é basicamente... Uma cópia dos efeitos de Sonic Spinball, porque isso definitivamente é uma cópia dos efeitos de Sonic Spinball. Ok, eu tenho que especificamente salvar todo mundo antes de atacar... Ou isso é algo diferente? Ok! Ok, você salva todo mundo, então o chefe é derrotado. Pensei que eu tivesse que atacar o chefe diretamente, mas não era o caso. Bom, primeiro mundo definitivamente foi algo interessante e agora nós temos palhaços aqui. Ok, e aí isso aqui foi Green Hill. Isso aqui é, obviamente, Carnival Night de uma certa maneira, eu não tenho certeza. Ok, você ganha velocidade rolando! Eu acho que isso já é suficientemente óbvio. Meu, eu gosto tanto do estilo... Oh! Ok! Eu gosto tanto do estilo de arte do desenvolvedor aqui. E o jeito que isso... Oh! 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 Gostei da animação ali! Diferente! Definitivamente, é um detalhe extra ali. Extremamente... Extremamente... Bom, especificamente... Eu acho que os jogos de amiga que tinham esse estilo extremamente colorido, etc. Meu, é incrível como isso aqui tem tanto detalhe e não... Oh! Isso aqui tem tanto detalhe e não parece poluído. Tipo, isso exige sabedoria. Fazer algo dessa maneira. Ok, a propósito, eu estou percebendo que a tentativa e erro definitivamente está aumentando aqui. Eu acho que... Bom, apareceram serras, etc. Eu estou começando a compreender de onde as comparações com o Super Meat Boy... Ah... Ah... De onde vieram as comparações com o Super Meat Boy? Porque memorizar as fases aqui é uma parte importante de você executar isso corretamente. Ok. Eu posso simplesmente dar um salto completo ali, eu acho. Então, não sei exatamente por quê. A propósito, essa música... Oh! Sei lá, tem? Isso aqui é especificamente inspirado por Balloon Park. Só da música dá para você compreender isso com relativa facilidade. Ok. Ah... Dá para eu pegar a velocidade aqui. Eu consigo. Eu simplesmente não estava preparado para saltar aqui. Ok, ok. Estamos aqui. Coitamos todos os ovos e o pássaro também. Ei! Eu realmente duvido que esse jogo vai realmente ficar tão difícil como o Super Meat Boy. Tipo, Polyroll era um jogo que nunca realmente ficou super difícil. Da mesma maneira que o Super Meat Boy. Acredito que isso também não vai ficar. Ok. Já imediatamente compreendo que o jogo... Ok. Nem tanto assim. Hum... Ok, pera aí. Ok. Isso simplesmente lança a gente... Ah... Talvez assim... Hum... Se eu me lançar exatamente para a esquerda ali, isso vai me lançar exatamente para onde eu quero. Yeah! Perfeito! Maravilha! Essa pele eu acho que vai ter umas fases que vão ser mais tentativa e erro do que outras aqui. Uma coisa que eu realmente gostaria de saber é tipo... Quantos jogos no total tem coisas parecidas com... Oh, não sei para onde ir. Oh, evidentemente eu fui para o lugar correto. Canhões parecidos aqui com Donkey Kong Country. Ok. Meio que incrível que isso aqui é a primeira fase onde essa gimmick... Oh, não! Onde essa gimmick apareceu e tipo... Imediatamente o jogo já está utilizando basicamente toda a santa permutação do tipo desse canhão que pode existir. Tipo... Isso aqui é impressionante. Normalmente jogos, sei lá, fazem uma fase... Oh, a gente vai utilizar essa variedade de canhão. Aí na próxima com canhões a gente vai introduzir essa variedade. Aí depois a gente vai misturar todas as variedades desse jogo. Não, simplesmente já entra na fase de misturar tudo imediatamente aqui. E tipo, como o jogo já te deixa testar ali no ambiente seguro, é fácil de intuitivamente saber o que fazer. Ok, aquilo quase foi uma catástrofe, mas, felizmente... Oh, 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 muita calma nessa hora. Só ficando quase. Ok, nós temos bumpers estilo Sonic. Legal o fato de eles basicamente serem estágios de Blue Sphere aqui. Isso é bem legal, sem dúvida alguma. Ok, vamos em frente. Agora que eu estou pensando, tipo, me pergunto porque, tipo, ainda não existe algum fangame que, tipo, poderia ser considerado a Power World de Sonic. Simplesmente uma cópia transparente, porque, yeah, eu certamente não me incomodaria com uma cópia transparente de Sonic, sem nenhuma distinção real mesmo de gameplay igual os que a gente já conhece e costumam ter como mais combate, etc. Não, literalmente, pega Sonic 3 & Knuckles, muda os designs dos personagens, fases novas, boom! Parabéns! Isto é a nova sensação. Eu acho que isso funcionaria, tipo, funcionou para Power World, deve funcionar para Sonic. Tipo, até inclusive, eu acho que poderia copiar o estilo exatamente de Sonic e não teria problema nenhum, considerando os incidentes panders e a situação inteira de... A situação inteira do Pato Howard, então, yeah, alguém com coragem suficiente realmente deveria utilizar essa estratégia. Ok, beleza. A pior coisa que pode acontecer é, tipo, ah, não, simplesmente lança o jogo do nada por um valor barato no Steam e se a Sega dizer, ei, livre-se disso, ou vai levar processo, Ah, simplesmente é situação de, ah, bom, o jogo já foi lançado, certamente arquivado por piratas, então o jogo permaneceria jogável de qualquer maneira. E aí, você tem precedente para saber se dá para dar uma de Power World nessa situação ou não. Ou também, o responsável pode ser extra. Ok, isso aqui está ficando bem complicado, bem rápido. Hum, onde raios estão os restos dos ovos que eu poderia obter aqui? Tá aí, uma bela pergunta, porque eu não os encontrei. Ah, se o desenvolvedor for suficientemente giga-shed, vai arriscar o pescoço e... Ah, tentar um contraprocesso ou sei lá o que para comédia máxima. Ok, ok, vamos para cima, vamos para cima. Eu acho que tem ovos ali em cima. Não tem ovos ali em cima. Então, onde? Hum. Yeah, onde mesmo? Eu, tipo, estou cego. Bom, para falar a verdade, considerando a quantidade de cores aqui simultaneamente nessa tela, possivelmente. Mas, yeah, pode ser que esteja bem escondido, igual aquele ovo da segunda fase ou sei lá o que. Hum. Bom, sério? Eu pensei que eu pudesse acumular bastante velocidade ali para ser lançado para o espaço. Ok, não, sério. Ok, não, sério. Então, eu acho que eu acho que o jogo já, tipo, vai acabar introduzindo caminhos secretos aqui. Porque, yeah, eu acredito que... Acredito que a gente tinha caminhos secretos em Polirol, pelo que eu me lembro. Então, só faz sentido que a gente tenha caminhos secretos aqui também. A propósito, eu não quero de perceber, mas, é, isso aqui é bastante estágio especial de Sonic 1 de Master System. Yeah, yeah, tem esses ovos aqui. Hum. Mas, onde? Literalmente, onde nesse mundo podem estar... Oh, ok. Isso vai exigir... Precisão. Ok. Eu compreendo. Definitivamente o que está acontecendo aqui. Ok. Tá bom, videogame. Se é isso, o que você quer que eu faça, eu faço. Isso é... Certamente, uma maneira corajosa de estruturar a sua fase, mas... Quer saber? Eu acho que haviam fases em Meat Boy que se estruturavam de maneira similar. Oh, qual é? Quase. Ali. Ok. Pimba, pimba. A gente vai pra cá e agora eu... Eu tenho que evitar coletar aquele pássaro. É isso que eu tenho que fazer. Ou... Hum... E agora eu estou pensando em possibilidades aqui e eu estou cheio de dúvidas sobre elas. Oh, peraí. Pô. Isso era o que eu precisava fazer. Ok. Não tem como, tipo, eu subir acima... Não tem como eu subir acima de tudo ali. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Vamos ver. Ah... Depois de caoticamente quicar... É... Exatamente o que eu imaginava. Agora está na hora de simplesmente retornar aqui e fazer o caminho contrário e pegar o pássaro. O que eu estou surpreso, que é tão simples quanto é. E aí, você não precisa voltar muito pra pegar ele, etc. Ok. Bom saber que isto é uma possibilidade. E agora eu tenho certeza de como as fases são estruturadas. ams. Isso. E aí, você... É...